Vamos falar de oportunidade agora? Começa hoje em todo o Brasil a Semana Nacional do MEI, o microempreendedor individual. Sebrae está fazendo aí uma série de ações para quem já é MEI ou quem pretende se formalizar. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações para a gente, né Tábuas? Bom dia! Oi Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, é uma semana cheia de oficinas, seminários, orientações, palestras, como você mesmo disse, para quem quer se tornar um microempreendedor individual ou para quem já é e quer receber aí dicas para alavancar o negócio. Eu vou conversar aqui com a Dayana, que é a gestora de atendimento do Sebrae aqui de Aracatuba, vai passar para a gente o cronograma certinho dessas atividades, né Day? Boa tarde para você, uma semana de agenda lotada. Isso, boa tarde. Nesse ano, comemoramos 10 anos da criação do microempreendedor individual, por isso o Sebrae tem uma programação especial essa semana, que começa hoje, vai até sexta-feira, com vários temas, né? Desde a abertura da empresa, sobre comportamento empreendedor, acesso ao crédito, segmentação de cliente, vendas, redes sociais, formação do preço de venda, entre outros. E os locais onde acontecerão essa programação? Serão vários, um só? Isso. A programação das palestras presenciais ocorre no prédio do Sebrae, na Avenida dos Araçás 2113. Os serviços ao MEI, tanto de abertura, alteração, declaração, ocorrem no prédio do Atende Fácil. O atendimento essa semana, né? De segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. E também contamos com algumas programações que são transmitidas ao vivo pela internet. No caso do presencial, tem algum documento que é preciso levar? Isso. É sempre bom estar com os documentos pessoais, né? RG e CPF. E no caso dos serviços do MEI, é preciso também o título de eleitor, o comprovante de residência, o comprovante de endereço da empresa, né? Isso também, o número do recibo de declaração do imposto de renda da pessoa física. A gente sabe que todos os anos, os MEIs precisam fazer a declaração anual. O prazo para este ano está acabando, mas vocês vão estar realizando essa declaração, dando todas as orientações durante essas atividades, né? E isso, isso mesmo. Esta semana, a gente vai estar orientando a respeito da declaração anual e realizando o serviço da declaração de fato. O prazo vai até dia 31 de maio e após esse período, né? Essa data, o microempreendedor pode incorrer em multa por atraso da entrega. E a gente fala sempre de MEI para finalizar o nosso bate-papo. Quem pode, Dayana, se tornar um MEI? Isso. Quem não tem nenhum tipo de empresa aberta no seu nome, quem tem uma atividade permitida pela resolução que possa ser microempreendedor individual e que o seu faturamento não trapace 81 mil reais bruto por ano. Tá certo. Obrigada pelas informações. Olha, você que ficou interessado em todas essas atividades, pegue o papel e a caneta e anote o site. www.semanadomei.sebraesp.com.br Lá no site, você vai poder conferir, então, esse cronograma completo com os horários e os locais e, claro, para poder participar, viu, Casagrande? É sempre importante ver essa troca de ideias, essa informação complementar que o pessoal do Sebrae tem, ajuda realmente muitas pessoas que tentam formalizar o negócio ou que já são microempreendedores. Obrigado, viu, Tabas, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.